A Santa Vó Rosa Nossa Mãe Gloriosa Nosso Consolador A Ela adoramos E também veneramos Com todo o amor Porque nesta igreja Ela está reinando Com grande poder E com muita alegria O seu povo feliz Está sempre a dizer O Deus é a E 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 Nossa Santa Vó Rosa Nossa Santa Vó Rosa O Deus é a E Seu povo querido De todo perigo Ela está a livrar E não há distância Para a Santa Vó Rosa O seu povo Amparar Em lugares longínquos No meio das matas Lá no sertão O seu povo é guardado E abençoado E abençoado E tem sua proteção E abençoado O Deus é a E 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 Nossa Santa Vó Rosa O Deus é a E O Deus é a E Com sua doutrina Pura e cristalina A Santa Vó Rosa Está ajudando Para a Deus guardando Almas preciosas Sua igreja se cresce E se fortalece Na graça divina E é como o arvalho Que sem intervalo Sobre nós vem caindo O Deus é a E 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 Nossa Santa Vó Rosa O Deus é a E O Deus é a E O Deus é a E A E Amém. 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 Amém.